Conceito muito vago, sempre foi desorganizado, teve o jeitinho, coisa última hora não é verdadeira. Isso é uma construção muito recente das últimas décadas. Por exemplo, em 1906 foi realizada no Rio de Janeiro a terceira conferência de chefes de Estado do continente americano. A primeira tinha sido nos Estados Unidos, a segunda na cidade do México, a terceira em São Paulo. A quarta depois foi em Buenos Aires em 1910. Aqui foi em 1906. E a reunião de todos os chefes de Estado, e funcionou tudo muito bem. Foi construído um prédio para isso, o Palácio Morro, que não existe mais, que na obra do metrô do Rio nos anos 70 destruíram. O prédio, inclusive, que foi parte da estrutura da exposição industrial que o Brasil fez nos Estados Unidos em 1904, na Louisiana. Veio, montou, teve o prédio. Joaquim Nabuco foi o chefe da delegação brasileira. O ministro das Relações Federal e o Barão do Rio Branco. E tudo ocorreu muito bem. Cerca de 90 anos depois, em 1992, no Rio, foi a maior reunião de chefes de Estado até aquele momento, numa conferência que foi realizada no Rio de Janeiro. Eu cobri como repórter, me lembro bem. E a gente brincava naquela época, dizia assim, este é o Brasil que deu certo. O Brasil está mostrando para o mundo como ele é capaz de organizar um evento dessa magnitude absolutamente sem nenhum problema. Claro, isso é o Brasil que deu certo. Não o Parreira dizer que a CBF é a coisa que tinha dado certo. Vídeo 7 a 1. O Parreira é um sujeito que sabe fazer análise muito boa. Então, em 1992, deu tudo certo. O Itamaraty organizou, os ministros... A Rio Mais Vinte e Depois também não foi nada... Sim. Foi uma boa conferência. Sim. O Francisco Rezec, depois, sucedido em 92 por o ministro Celso Laffer, a reunião se desenvolveu muito bem. Num momento político extremamente difícil. Era o momento da CPI, que vai levar ao impeachment do então presidente Fernando Collor, que presidiu a reunião, transferiu seu gabinete para o Rio de Janeiro. E tudo ocorreu muito bem, inclusive no campo da segurança pública, com uma operação feita pelas forças armadas de extremo... Copiada hoje, inclusive. Copiada hoje. Então, só para dar-se dois exemplos, para não me estender em outros, não podemos dizer que é uma tradição brasileira da desorganização. A tradição da última hora, do jeitinho, não. Isso é uma questão de outras, mais recente, que envolve outras questões. Portanto, a pergunta é, quem organiza? O Itamaraty, o Itamaraty pequeno, lá do Barão do Rio Branco, em 1906, fez muito bem. O Itamaraty moderno, em 1992, 90, 92, foram cerca de dois anos de organização, fez muito bem. A grande questão é que os atuais organizadores são um desastre.